E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje com muito orgulho eu trago para vocês a peça da Iron Studio da Turma dos Chaves. Hoje vamos mostrar para vocês o Sr. Madruga, ele mesmo. Vamos começar então mostrando a caixa onde vem a peça da Iron Studios, essa aqui é a parte da frente. Vou mostrar aqui rapidinho, só para vocês conhecerem, né? A caixa vem aí com as cores da roupa do Sr. Madruga, número 72, não tem nenhum outro tipo de desenho, é apenas isso mesmo. Aqui vem o logotipo do Chaves com um certo brilho, mas é isso. Vamos ao que interessa! Ha! Aí está ele, vamos aproximar mais um pouquinho. Esse aqui é o Sr. Madruga da Iron Studios, que ficou, olha, ficou sensacional. Esta peça ficou maravilhosa! É uma edição limitada, hein pessoal? Venda exclusiva lá nas lojas da Concept Store da Iron Studios e também pelo site, tá bom? Então se você gosta da Turma dos Chaves, se você é fã do Sr. Madruga e não tem como não ser, corre lá porque essa peça, tenho certeza que vai acabar rapidinho. Vamos dar um giro aqui pela peça, para vocês poderem ver no detalhe. É muito legal! Realmente capricharam demais nessa peça aqui. Ela que é fabricada em polistone, tem a pintura manual também, inclui essa base aqui, imitando o piso da vila lá do Chaves. Tem aproximadamente aí 20 centímetros de altura e o mais legal é que ela vem com duas cabeças, tem duas heads. No caso, essa aí, eu vou aproximar mais da câmera para você ver o rosto dele. Vamos tentar focar. E essa é uma das heads do Sr. Madruga. Essa aí é aquela carinha quando ele está feliz, né? Coisa do tipo. Mas o rosto dele que eu mais gostei foi esse outro aqui que está aparecendo aí para você... Agora! Olha só o detalhe pessoal, essa cara do Sr. Madruga aqui, nervoso, bravo. Acho que acabou de levar um tapa da Dona Florinda. Olha o chapéuzinho dele, ele aqui de perfil. Muito legal, não? Olha! Que sensacional! Vou tirar a cabeça dele aqui para vocês verem também como que é fácil, né? Ela tem um imã que prende perfeitamente ali no encaixe. Olha aqui o outro rosto dele. Com um cara mais alegrezinha. E essa outra aqui. Qual vocês preferem, hein? Fala para mim, qual o rosto é mais legal, mais divertido, mostra mais assim... Lembra mais o seu Madruga. Eu acho que é esse aqui. Não? Não é? É sim. Vamos colocar então essa aqui, vai. Pronto aí, com todo cuidado. Afinal de contas, tem que tomar cuidado. Pronto, focou. Olha aí, que legal. Não, é genial. É muito, muito bem feito. Essa peça aí é feita em polistônica. É um tipo de resina bem forte, né? Ela é de alta densidade e é um material que oferece boa resistência também à umidade, temperatura e ela é bem rígida, né? Ela é muito rígida. Eu vou tirar ele aqui, pegar ele na mão e trazer mais próximo aqui para você ver. Aqui é o encaixezinho que vai na base. Olha a calça jeans dele. Olha a tatuagem aqui no braço, olha isso, meu. É muito bacana. Essa peça aqui ficou formidável. A camisa, os detalhes do braço, né? Olha aí. Só não te dou outra porque... É muito divertido. Pronto, de costas. Pronto, agora você está vendo aí a bunda do seu Madruga. Ah, o sapato dele também. Olha que legal. A Iron Studios caprichou nessa peça, viu? É, acho que por enquanto é a melhor aí da coleção do Chaves. Vou mostrar aqui a base para vocês. Imitando o piso, né? Do chão lá. O piso da vila, né? O piso do chão é ótimo. E vou mostrar aqui a parte de trás também, como que é. Seu Madruga, Art Scale, 1 para 10, Iron Studios. É isso. Ela encaixa muito facilmente aqui, olha. Tem um buraquinho aqui. Que encaixa muito facilmente. E pronto. Vou fechar a outra cabeça dele aqui. E pronto, olha. Fica perfeito aí na sua exposição aí, junto com a peça do Chaves, que já foi lançada. Também tem vídeo aqui no canal. E a do Kiko, que também lançaram essa semana. E eu já tenho. Já está linkado aqui nesse vídeo, que vocês podem ver, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei essa peça sensacional, na minha opinião. Não tem falha nenhuma. O rosto dele está muito parecido. Ficou muito bacana mesmo. Nota 10 aí para a Iron Studios. Essa peça ficou fenomenal. Podem comprar sem erro. Ok? Lembrando que essa é a minha opinião. Eu, particularmente, gostei bastante. Mas diz aí você, se você vai comprar a peça. Coloca aí nos comentários. Se você gostou, se você não gostou. Quais as falhas que você acha que a peça tem. E quais são os pontos positivos também. É mesmo? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui do canal do Iglu. Fique ligado para novos vídeos. Se inscreva no canal. Dá like. E um forte abraço a todos. Até mais. Tchau. Seu Madruga fica louco. Seu Madruga se atrapalha. Quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente. E assim vive contente. Sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente. Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí? Seu Madruga o milionário agora quebrou o galho. De toda a população. Deu casa pra todo mundo. Porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Ah, foi um sonho. É. Mas continue o sonho. E até vai trabalhar. Quem sabe um dia, o meu dia vai chegar.